Nesse vídeo eu vou fazer um box desse ar-condicionado da Electrolux e ele tem um diferencial fantástico dos outros ar-condicionados que eu vou te falar no meio desse vídeo então fica aí pra você conferir os detalhes desse ar-condicionado perceba que a evaporadora ainda está empalada aqui a condensadora, eu já tirei o plástico, não aguentei de ansiedade quando chegou tirei o plástico pra ver os detalhes dela mas vou te mostrar tudo que vem aqui na evaporadora que é a parte que fica dentro, que é aquela que você visualiza e ele tem um diferencial fantástico em relação aos outros ar-condicionados realmente a Electrolux se superou nesse ar-condicionado aqui e eu vou te mostrar os detalhes dele Pronto, já retirei a embalagem aqui dele e deixa eu te mostrar umas particularidades fantásticas que esse ar-condicionado tem a primeira coisa é que pra você retirar essa tampa frontal aqui ela é toda de encaixe então ela tem uns suportes aqui nas laterais você vai puxar, você pode vir aqui eu venho com o apoio de um dedo e ele vai soltando, tá vendo? você consegue retirar toda essa tampa frontal dele que aqui é um dos diferenciais, talvez o maior diferencial que esse ar-condicionado tem, que já te conto já já aqui dentro do ar-condicionado ele vem aqui, um saquinho que ele vem com um controle que eu já tava vendo esse controle aqui na internet esse controle, ele vem totalmente diferente dos controles convencionais e eu achei fantástico o formato a forma que fabricaram esse controle veja só se isso daqui não é fantástico totalmente diferente dos controles convencionais e se você quiser eu faço um vídeo detalhado explicando todo o funcionamento desse controle aqui basta se colocar aqui nos comentários e além do controle aqui no saquinho ele vem um manual, tá um pouco amassado mas é o manual de instalação do ar-condicionado e aqui também vem as porcas de conexões aqui da evaporadora perceba que a evaporadora ela não tem o sistema de filtragem padrão ela tem um sistema de filtragem melhorado nesse sistema de filtragem aqui a Electrolux conseguiu reduzir em 99,9% a proliferação de fungos, bactérias, tudo mais então ele tem esses dois sistemas de filtragem aqui na frente ele tem um sistema de filtragem aqui atrás deixa eu retirar aqui pra você dar uma olhada e pra você retirar aqui a parte de filtragem superior é bem simples, também é de encaixe você vai retirando aqui ó e ele solta, inclusive pra fazer a limpeza e a higienização aqui dessa parte do filtro esse ar-condicionado aqui é muito bom ele já vem com a tecnologia inverter deixa eu encaixar aqui novamente nessa parte aqui vai ter o acesso a parte elétrica pra fazer a instalação elétrica e deixa eu te falar alguns diferenciais que esse ar-condicionado tem inclusive se você já comprou esse ar-condicionado e tá assistindo o vídeo aqui pra tirar dúvidas esse vídeo vai ser muito importante pra você ou até você que tá pensando em comprar um ar-condicionado eu super indico esse ar-condicionado Electrolux o Coloradapt porque é o seguinte ele já vem com o gás refrigerante novo que é o R32 esse gás ele consegue ter uma eficiência energética muito boa e o que é eficiência energética? é simples ele consegue gelar mais o ambiente de uma forma bem didática ele consegue gelar mais o ambiente gastando menos energia ou seja além dele ser inverter que isso ele já tem uma economia de 80% até 80% de energia por ser inverter além de ser inverter ele é inverter com gás R32 que esse R32 consegue gelar o ambiente até 37% mais rápido do que o ar-condicionado convencional com outros gases então assim com esse ar-condicionado você consegue economizar mais energia e você consegue gelar o ambiente mais rapidamente e um outro diferencial desse gás R32 é que além de ele ser mais eficiente gastar menos energia ele também causa impacto menor no meio ambiente então assim Electrolux pensou em todos os detalhes possíveis na fabricação desse ar-condicionado e ele ficou muito top além de ficar com esse design muito bom muito bom se você não me acompanha no Instagram me acompanhe vou deixar aqui embaixo que é o arroba Thiago Oliveira Técnico que eu vou estar postando a instalação dele aqui nessa parede e como eu prometi pra vocês vou te falar um dos grandes diferenciais desse ar-condicionado lembra que eu retirei essa tampa aqui superior e aqui é que está o ponto chave muita gente às vezes esquece de estética a chave estranha aquele ar-condicionado branco na parede pintada então com esse ar-condicionado aqui da Electrolux o nome dele já fala tudo que é o Color Adapt ele consegue se adaptar através da cor da parede como você consegue pintar o ar-condicionado simplesmente isso e ele você pintando você continua com a garantia do ar-condicionado lógico pra você ter uma garantia precisa ser instalado dentro dos padrões e nisso naquele manualzinho que veio aqui dentro dele fala todos os detalhes possíveis pra você fazer a instalação correta do ar-condicionado então exija que o técnico caso não seja você um técnico caso você seja um cliente que comprou esse ar-condicionado exija que o técnico instale dentro dos padrões de fábrica porque você vai ter uma garantia de 3 anos desse ar-condicionado que é uma garantia muito boa e assim as peças dele os componentes que ele é formado que é feito lhe entregam uma durabilidade muito boa então como eu tava falando eu pintei essa parede aqui inclusive a Electrolux tem uma parceria com a Coral e você consegue utilizar a mesma tinta que você pintou a parede que é o que eu vou fazer a mesma tinta que você pintou a parede você consegue pintar também essa parte frontal aqui do ar-condicionado ou seja quando você coloca lá só vai mostrar essa parte aqui de baixo mas ela já vem com a coloração diferenciada é um branco meio gelo mas é bem legal não sei se pelo vídeo tá dando pra ver vai ficar um resultado muito bom quando a gente pintar aqui esse ar-condicionado tô muito ansioso pra essa instalação então pra comprar essa instalação segue meu perfil arroba Thiago Oliveira Técnico segue também o perfil da Electrolux e assim se você tá na dúvida de qual ar-condicionado comprar tenha certeza que esse ar-condicionado aqui vai suprir muito bem essa necessidade além de ficar muito bonito na parede e pra gente finalizar esse vídeo além de todas essas maravilhas que tem esse ar-condicionado ele ainda tem uma outra coisa que essa versão aqui ele consegue se comunicar com a Alexa e com o Google Assistente ou seja através da Alexa eu tenho a Alexa aqui em casa eu vou estar fazendo essa configuração com a Alexa você consegue mudar a temperatura do ar-condicionado por exemplo Alexa aumente a temperatura do ar-condicionado diminua a temperatura do ar-condicionado ou seja com a Alexa você consegue controlar o ar-condicionado se você tá no celular ou se você tá no computador e você não quer pegar o controle não quer fazer isso você apenas com a Alexa você consegue controlar o ar-condicionado então espero que você tenha gostado desse vídeo eu tô super ansioso pra fazer a instalação desse ar-condicionado aqui e ver ele funcionando não esquece de curtir esse vídeo aqui se inscreva no meu canal e vai lá no Instagram siga meu perfil o perfil da Electrolux e venha por dentro dessa e outras novidades e vai lá no ar-condicionado